Salve, salve galera! Boa tarde, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vamos jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções com a gente. Vamos conhecê-lo? Eu estou aqui com o Edgar. Conta pra gente, aonde você vai assim vestido de astronauta? Saltar. Saltar de paraquedas? Como surgiu essa ideia maluca? Conta pra gente. É, os amigos, reuniu todo mundo e vamos nessa. Então vamos apresentar os amigos? Vamos lá garota, olha só a turma toda reunida, você é o? O Odécio, o Alex. Vai aguardar aí nesse campo aí. Tchau. 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 Parabéns. É isso aí. Obrigado, garoto. Mandou muito bem. Galera, forte emoções só aqui na Queda Livre. Faça que nem o Edgar e seus amigos. Tira a bunda do sofá e vem pra cá. Demorou. É isso aí mesmo. É nóis. É Queda Livre, galera. Rock and Roll do início ao final. Valeu. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Parabéns. Tchau. Eu não sei como que tu não pular aqui não. Quando falaram eu fiquei bem a grade por esse dar um potro e muita grenalina pra mim.